. Continua a rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado. Josival Pereira, bom dia, já está aqui junto comigo. Me diz, Josival, tem mais uma, aliás, hoje a última entrevista, não é isso? Bom dia. Bom dia para você, bom dia para todos. Hoje aqui o Major Fábio. Major Fábio já foi deputado federal. Major Fábio teve uma, para apresentar aqui um pouco o perfil dele, teve uma participação muito forte dos movimentos policiais naquele período em que se discutia a emenda, a emenda que elevava os salários dos policiais a um nível bastante alto, igual ao de Brasília. Então ele teve uma participação muito grande. Hoje é candidato pelo PRT, já foi candidato a prefeito de João Pessoa, já foi candidato a outras vezes aqui na Paraíba, mas agora ele está disputando o cargo de governador pelo PRTB. Eu tenho falado sempre um pouquinho sobre os partidos para entender como as pessoas se situam. O PRTB foi criado ali em 1994, no momento em que explodiu a criação de partidos políticos na Paraíba. Inicialmente era um partido interessante porque é trabalhista, o PRTB é de trabalho, partido trabalhista, mas o trabalhismo assim, por outro viés. O trabalhismo no Brasil, ele passou a ter um viés de esquerda. O PTB, por exemplo, e outros partidos, PDT, vem de lá de trás, é como o trabalhismo de esquerda. O PRTB, ao contrário, dizia que o trabalhismo seria diferente, era um trabalhismo de direita, e entendia que capital e trabalho deveriam se entender, não um explorar o outro, ou um ficar contra o outro, mas eles se entenderem e fazer crescer o trabalhismo. Atualmente o PRTB é de uma inclinada mais conservadora, é conservador, nacionalista, essa é a expressão que diz, embora diga que seja liberal na economia. Aqui na Paraíba, então, o Major Fábio se associou ao pastor Sérgio Queiroz para a formação dessa chapa e representar esse trabalhismo que tem aqui na Paraíba um viés também religioso. Vamos ouvir as propostas e entender, de fato, como é que o Major Fábio se coloca nessa perspectiva do trabalhismo nacionalista brasileiro. Vamos lá, então. O Major Fábio é o nosso entrevistado de hoje. Alô, Daniel. Agora com você, meu irmão querido. Bom dia. Bom dia mais uma vez. Vamos para esse momento da entrevista. Aqui no estúdio teremos 15 minutos para debater propostas à Paraíba, posicionamentos políticos também. Major Fábio já está no estúdio ao meu lado. Seja bem-vindo. Gostaria de começar falando sobre essa data de hoje, 7 de setembro, independência, mas ao mesmo tempo existe um debate nacional e nas manifestações agora pela manhã já foi visto, de alguma forma, parte da militância bolsonarista. Citar mais uma vez intervenção militar, citar o golpe de 64. Eu queria saber, diante desses ataques ao processo democrático, em que lado o Major Fábio, candidato a governo da Paraíba, se posiciona? Bom dia, seja bem-vindo. O senhor tem 15 minutos. O seu tempo começa a contar a partir de agora. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos que estão nos assistindo nesse momento. Dizer que hoje é um dia muito importante para mim. Eu sou militar. Eu desfilei muitas vezes aqui na Duarte da Silveira, como tenente, como capitão da polícia, como major da polícia militar, e me representa muito. Eu acho que esse dia me inspirou muito na minha luta política. Eu decidi um dia lutar pela libertação, pela independência do Brasil contra a corrupção, contra aqueles que dizem que estão lutando pelo país, mas infelizmente roubam da saúde, roubam da educação. Faz com que o brasileiro, o paraibano, possa sofrer consequências do seu mau comportamento. Então, isso me ajudou bastante como militar que fui. Eu sempre desfilei, como acabei de me emocionar agora, vendo a polícia militar, a briosa polícia militar desfilando, cumprimentando os meus companheiros, as minhas companheiras de farda. E eu lembro que todas as vezes que estava desfilando, eu estava pensando numa Paraíba melhor, num país melhor. Então, para mim, esse dia é muito importante. Foi esse dia que me inspirou. E é por isso que eu estou aqui como candidato a governador, para libertar a Paraíba da corrupção. Sobre esses acendos de parte da militância bolsonarista, uma intervenção militar, o que o senhor acha dessa posição? Às vezes, no discurso, a gente pensa em tentar resolver as coisas com as próprias mãos. Eu vejo dessa forma. O povo está indignado. O povo está vendo homens e mulheres que, às vezes, fazem coisas erradas para ter o poder nas mãos. Então, às vezes, você se desespera e começa a tentar, talvez, imaginar que um pulso forte, algo mais assim, mais forte, poderia controlar. Eu acho que Bolsonaro vai vencer as eleições. Eu acho que a gente vai ganhar no voto. Eu acho que não vai ser preciso nada disso. Entendeu? Eu também não concordo. Eu sou a favor da democracia. E acredito que, através da democracia, o povo brasileiro está mobilizado. Nós vamos vencer essa eleição na Paraíba. Nós vamos vencer essa eleição no Brasil. E eu tenho certeza que o Brasil está vivendo um novo tempo. Eu estive ao lado de Bolsonaro na Câmara Federal. Eu nunca imaginei que um dia um homem pudesse ganhar as eleições para várias oligarquias que existiam. Hoje, quando eu vejo Bolsonaro, meu amigo, presidente da República, eu fico muito feliz em saber que o povo brasileiro acordou e está acordando cada dia mais. O senhor falou da sua história na Polícia Militar. Eu quero falar agora sobre segurança. A sua proposta fala em equiparação do que recebe um policial da ativa para quem está hoje na reserva. Já há um parcelamento da Bolsa de Desempenho para ser incorporado. Também o governador falou ali sobre essa situação que destoa bastante de quem está na reserva para quem está na ativa. Qual a viabilidade de acelerar isso, caso o senhor seja eleito governador da Paraíba? Exatamente, Daniel. É a integralidade e a paridade. Eu fui parcelado agora por um homem que está no poder, que eu me encontrei com ele em 2011. Já faz 11 anos que eu estive no Palácio da Redenção e fui recebido como representante da polícia, eu e alguns presidentes da associação, do Clube de Oficiais da Polícia, e fui recebido por João Azevedo. Então agora, depois de 11 anos, depois que muitos policiais reformados morreram, sem o direito de terem o salário digno, não terem o direito a pensionista. A pensionista é a mulher que foi casada com um policial e ele faleceu e até hoje está sofrendo. E agora o camarada parcela para mais quatro anos para frente. Não são quatro meses consecutivos, são quatro anos consecutivos. Acaba receber uma parcela esse ano, vai receber uma outra o ano que vem, depois uma outra em 2024, uma outra em 2025, uma outra em 2026. Isso é um absurdo. Isso é falta de respeito, isso é falta de justiça. E é exatamente isso que nós queremos corrigir na Paraíba. Esse desrespeito, essa falta de justiça que há com os aposentados. E não só são os aposentados da polícia militar, é do corpo de bombeiro, são os professores. Eu estive numa sabatina na Universidade Estadual da Paraíba e lá acontece a mesma coisa com os professores da Universidade Estadual da Paraíba. Isso é um absurdo que esses homens fizeram. E o governador tenta se livrar, tenta dizer que foi o governo passado. Ele fez parte do governo passado, ele foi eleito pelo governo passado. O que aconteceu no governo passado foi na vista dele. Então, a gente não pode aceitar isso. Nós vamos resolver essa situação não só para a polícia, não só para o corpo de bombeiro, mas para todas as categorias do Estado da Paraíba. Além da equiparação, o senhor fala em concurso público para a polícia. É fato que há uma falta de efetivo, uma defasagem nesse efetivo. Tem condições de já resolver isso num próximo governo, de equiparar salário, de fazer concurso público? Tem condições financeiras do Estado da Paraíba? Daniel, todo mundo dizia que a Paraíba não tinha corrupção. Nós tivemos o escândalo da Calvário. Foram oito anos que um governador do Estado foi grampeado e foi revelado para a Paraíba que se tirava dinheiro da saúde. A gente acabou de assistir uma conta reprovada pelo TCE, pelo Tribunal de Contas do Estado, onde nós tínhamos mais de 80 mil comissionados. Eram mais de codificados, não comissionados, codificados. O cabo que recebia com o CPF. Eram 232 milhões de reais sendo pagos a pessoas que recebiam com o CPF. Nós vamos corrigir isso. Nós vamos combater a corrupção. Nós vamos cortar o que estiver sendo gasto exageradamente. Nós vamos cortar. Nós vamos criar painéis na educação, na saúde, na segurança pública. O paraibano vai controlar os seus gastos, vai assistir painéis de controle, entendeu? E vai observar que cada centavo gasto nesse Estado, você que está em casa vai ficar sabendo. E eu quero também aproveitar aqui para dizer para você, jovem, homem e mulher, que nós vamos abrir concurso, sim, para o corpo de bombeiros. Eu quero ver a tropa do corpo de bombeiros maior. Acabei de assistir o desfile. Pouca gente. O efetivo é muito pequeno da polícia e do corpo de bombeiros. Então, se prepare, porque nós vamos fazer concurso nesse Estado, porque nós vivemos num Estado rico. Se prepare, estude, para ser policial, para ser bombeiro nesse Estado. O senhor citou aí a questão da Operação Calvário. Eu quero falar sobre saúde. Houve uma mudança no modelo de gestão da saúde. As organizações sociais foram retiradas nesse atual governo, foi criada a Fundação PB Saúde. Esse é um modelo que o senhor daria continuidade, caso seja eleito governador da Paraíba? Positivo, Daniel. Eu acho que nós precisamos colocar o Estado para administrar. Esse é o papel do administrador. O papel do administrador é fazer projetos, é controlar o Estado, é fazer com que o Estado possa gerir condições, qualidade de vida para os paraibanos. Então, as organizações foram comprovadas que eram somente para desviar dinheiro. Infelizmente, nós adotamos agora, o governo adotou, e é preciso controlar isso, é preciso acompanhar, porque da mesma forma que se fazia anteriormente, pode ser feito também, mesmo mudando o sistema de governo. Então, nós vamos controlar esse Estado. Eu vou chamar o Ministério Público, eu quero chamar a Polícia Civil para acompanhar exatamente, entendeu, a administração pública. Eu não quero que nenhum centavo da nossa administração possa ser administrado de forma irregular, de forma ilegal. Paraibano pode ter certeza que eu, policial militar, major Fábio, que combatia a criminalidade, que combatia o bandido, que ia buscar o bandidozinho, que às vezes, pequenininho, que roubava a camisa, que roubava a cueca lá do varal. Nós vamos combater também os indivíduos de colarinho branco que estão desviando dinheiro do nosso Estado. Vamos combater a corrupção, e vai sobrar dinheiro nesse Estado, porque o nosso Estado é rico, o nosso Estado tem pedras preciosas, tem a turma ali na Paraíba, o nosso Estado tem muitos minerais espalhados nesse Estado. Nós temos energias renováveis, nós temos as melhores terras do Brasil, nós temos um capital humano espetacular. Vamos transformar esse Estado numa fronteira do empreendedorismo, vamos fazer com que os nossos jovens possam produzir riquezas para o seu Estado, e a gente vai ter dinheiro para tudo. O senhor é conservador, é da direita, geralmente esse grupo defende um Estado menor. Eu quero perguntar na questão de recurso hídrico e no abastecimento de água. O senhor defende, por exemplo, a privatização da Cajepa? Daniel, tudo que não estiver funcionando, a gente vai ter que consertar. Se a Cajepa não for consertada, não atender as demandas dos nossos cidadãos, nós vamos privatizar. Mas isso aí precisa de um estudo profundo. Eu não vou chegar aqui, ser leviano, e dizer que a Cajepa não funciona. Talvez a Cajepa não funcione, porque não tem um governador que possa fazer com que ela possa desenvolver o que tem para desenvolver, a missão que ela está proposta a fazer. Então, nós vamos exatamente fazer um estudo aprofundado da Cajepa, nós vamos descobrir coisas que talvez a população não saiba ainda, mas nós vamos poder fazer isso como governador, e vamos fazer com a Cajepa o que a sociedade paraibana poder também opinar, e como governador, tenho certeza que nós vamos tomar a melhor decisão quanto a Cajepa e outros órgãos também do governo do Estado. em obras para garantir a segurança hídrica no Estado da Paraíba. Qual seria a prioridade do seu governo? Nós vamos continuar cavando poços, nós vamos continuar transformando a água salgada em água potável, nós vamos acabar o déficit das cisternas, a gente precisa cavar. Se uma igreja sai lá de São Paulo, como nós temos exemplo, uma igreja de Pinheiros, a igreja presbiteriana de Pinheiros, ela sai de São Paulo e vem perfurar poços na Paraíba. Como eu, como governador de um Estado rico, vou poder deixar o paraibano passar sede. Então, às vezes, quando eu digo, vou perfurar poços, nós vamos usar polícia, nós vamos usar corpo de bombeiros, nós vamos continuar em parceria com o Exército, a gente vai fazer com que esse Estado possa atender rimanados, todos juntos, fazendo parcerias público-privadas, nós vamos conseguir acabar com o déficit de água potável no Estado da Paraíba. Educação, o senhor, eu li na proposta do governo, defende ampliar o ensino do inglês nas escolas estaduais, escola bilingüe, 10 horas por semana, pelo menos. Há condições de colocar isso em prática, visto que há uma defasagem no ensino do português, já no ensino público, como é que concilia isso e faz esse investimento também para proporcionar escolas bilingües? É, Daniel, a gente vai ter que ensinar os alunos português e inglês, né? A gente não pode ficar achando que porque não ensina português, não vai ter português, vai ter inglês, as nossas escolas têm que ser, nós temos que ter um compromisso maior com a educação, a gente não pode fazer de conta que está ensinando, as nossas crianças, os nossos adolescentes não podem ser enganados, a gente tem que fazer com que a escola pública fique parecida com a escola privada, a gente tem condições para isso, o que a gente não pode é roubar dinheiro da merenda, o que a gente não pode é fazer com que pessoas sejam presas porque estava vendendo o livro fantasma para a administração pública do Estado, acabamos de ver, pessoas foram condenadas porque estavam se fazendo que eram vendedores de livro, vendiam o livro, mas o livro nunca chegou, então, infelizmente, às vezes as coisas não acontecem porque nós não temos compromisso e responsabilidade, nós vamos levar linguagens de programação para a escola, nós vamos levar práticas esportivas para a escola, nós vamos levar o ensino bilingüe com 10 horas todas semanais, nós vamos fazer com que o nosso estudante esteja pronto para trabalhar em qualquer empresa porque nós temos paraibanos inteligentes e precisamos ser preparados, assim como a turmalina, ela precisa ser lapidada aqui na Paraíba, nós vamos lapidar os paraibanos, a gente vai fazer com que o nosso Estado possa ter condições de dar um ensino, uma educação de qualidade. Rapidamente, a gente está na reta final, eu queria falar de geração de emprego, como é que o Estado pode incentivar a geração de emprego, principalmente agora depois da pandemia em que foi afetada a economia e muita gente perdeu o emprego, infelizmente. Daniel, a gente quer atrair empresa, a gente quer reduzir impostos, a gente quer, nós não podemos continuar amante de impostos altos e péssimo serviço público, os serviços públicos não são de qualidade, era para ser proporcional, cobre imposto, então oferece ao cidadão paraibano serviço público de qualidade, nós não temos isso, a gente quer reduzir impostos para atrair empresas, a gente quer capacitar os nossos jovens, a gente quer levar curso profissionalizante, a gente quer investir nos pilares do desenvolvimento, infraestrutura, a gente quer capital humano preparado, a gente quer reduzir impostos, a gente quer dar segurança para que hotéis cheguem para o nosso Estado, a gente quer investir no turismo de aventuras, nós queremos investir no turismo cultural, turismo histórico, não só atrair as pessoas pelas nossas belezas naturais, mas a gente sabe que a Paraíba é o Estado mais bonito do Brasil, a gente sabe que as nossas praias são as mais bonitas do Brasil, mas a gente tem uma história, a gente tem uma cultura, a gente pode desenvolver, como eu falei, turismo de eventos, a gente pode levar infraestrutura para as cidades do interior, a gente precisa olhar para a Paraíba com um olhar otimista, a gente tem que acabar com esse discurso de que a Paraíba é terra arrasada, a Paraíba nunca foi terra arrasada, a Paraíba precisa ser o coração do Nordeste, porque a Paraíba é o coração do Nordeste, a gente precisa transformar esse Estado na fronteira do empreendedorismo, a gente tem que fazer com que esse Estado possa ser visto no Brasil, como realmente um Estado que tem fontes renováveis de energia, a gente tem energia solar, a gente tem energia eólica, a gente tem as melhores terras, vamos lá visitar as pegadas de dinossauro lá em Sousa, a gente tem muito que oferecer, e é exatamente com esse entusiasmo, com essa vontade, que eu quero transformar essa Paraíba numa Paraíba que possa ser uma Paraíba próspera. Candidato, o senhor tem um minuto para as suas considerações finais. Eu vou aproveitar o meu entusiasmo, dizer que eu estou doido para ser governador desse Estado, eu quero governar esse Estado para levar a educação de qualidade, eu quero governar esse Estado para trazer para o sertanejo, para trazer para os cidadãos do Curimataú, do Brejo, de todas as regiões desse Estado, saúde e de qualidade, a gente quer parar com esse discurso que sai do gogó, a gente tem atitude, a gente vai transformar esse Estado num melhor Estado para se viver no país, vamos levar qualidade de vida, vamos dar segurança, sou especialista de segurança pública e vou dar segurança de qualidade, vou combater a criminalidade, vou combater as drogas, porque eu sei fazer isso, sou o Major Fábio, meu número é 28, candidato a governador da Paraíba, meu senador é o pastor Sérgio Queiroz, 282. A gente agradece a participação do Major Fábio aqui na rede Itambau de Comunicação, concluindo essa rodada de entrevistas que ouviu todos os candidatos ao governo da Paraíba, essa cobertura das eleições está só no meio, porque ainda tem debate no dia 15 com a participação dos candidatos ao governo, Josival está nessa missão junto comigo, para trazer análise desse conteúdo e também oferecer à população ainda mais espaço para conhecer as propostas de cada um que está nessa disputa. Maravilha, Daniel, obrigado mais uma vez, mais uma entrevista, a última entrevista de todos os candidatos que estiveram junto com a gente aqui no Povo na TV. Qual análise que você faz de mais essa entrevista, Josival? Olha, eu acho que o Major Fábio é o candidato da autoestima, de todos os candidatos que passaram aqui na Tambaú, no programa, o Povo na TV, de todos os candidatos o mais entusiasmado com o discurso, o mais entusiasmado com as propostas, o mais entusiasmado com uma perspectiva, então, a pregação dele é toda de otimismo, de uma autoestima fantástica, de que o Paraíba vai virar o estado mais importante do Brasil, mais visto, mais nisso o que, tudo aqui, e até a proposta é tão importante que vai lapidar a turma Lina, mas lapidar o Paraibano também, o Paraibano, a educação, enfim, quer dizer, o Major Fábio, ele não difere de outros candidatos nacionalistas, o nacionalismo geralmente traz o ufanismo, o ufanismo, aquele negócio que ele vem, vamos resolver, então, essa é uma lógica dos candidatos mais nacionalistas, e aí, o discurso dele é nessa perspectiva, e aí, o pecado em relação aos outros, em relação, e que é comum a todos os candidatos, praticamente todos os candidatos, essa história de que tem proposta demais, e diz que vai fazer, mas ninguém sabe exatamente quando bate com a realidade econômica do estado, se vai fazer. Aí, destaque a história, como ele sendo policial, a história da segurança pública, que ele tem um foco nessa história da segurança pública, que vai fechar fronteiras, que vai ser possível fazer esse fechamento de fronteiras, e trabalhar, sobretudo, na perspectiva, enfim, da defesa também da mulher, juntando, numa parceria com igrejas e com instituições, tem esse foco, esse foco na corrupção, e é uma característica de Major Fábio, desde o começo, quando ele entrou na política, esse foco de que vai combater a corrupção, e aí, claro, coloca esse viés nos últimos governadores, o governador Ricardo Coutinho, e ele bota o governador João Azevedo nessa história de que é fruto da gestão de Ricardo Coutinho. Então, no geral, é isso, tem proposta para tudo, se você quiser, até para o minério, tem proposta para tudo, para o turismo, para o vale dos dinossauros, vem para cá, tem proposta para tudo, não se sabe se tem dinheiro para fazer ou o que está se propondo. Proposta a gente tem, vamos ver se a gente tem recurso para fazer, não é? Proposta entusiasta, proposta entusiasta. Energia. Agora vem cá, Josval, eu quero falar sobre a sua coluna no nosso portal T5, que é um sucesso, já está todo mundo comentando, e lá você tem acesso a tudo da política, as eleições, a atração da sua coluna, são muitas atrações, olha aí como é que está, bonita a coluna do Josval no nosso portal T5. Hoje eu estou tratando de um caso aí, quer dizer, as eleições parlamentares, eleição para deputado estadual, você quase não escuta falar nessa eleição, É verdade, é verdade. Todo mundo, governador, governador, E aí os deputados passam ali do ladinho e você termina se elegendo, você não sabe quem. Então veja bem, isso é ruim, eu estou chamando atenção para isso e mostro que tem um caso na Paraíba que merece ser discutido, que é a Assembleia, a Assembleia botou as contas de Ricardo Continho dentro da gaveta, o presidente da Assembleia botou lá na gaveta, trancou o sete chaves, ninguém sabe onde está a chave, e é uma função dos deputados fiscalizar a conta de governo. É verdade, é verdade. Uma vergonha para a Assembleia que neste momento, uma vergonha para a Assembleia que esqueceu isso quando é agora, por exemplo, na hora de analisar o processo do registro de Ricardo Continho, isso poderia ser um elemento importante, não é, porque está numa gaveta da Assembleia. Então a eleição parlamentar é muito importante, está aqui na coluna de hoje. Reta final da campanha, não quer dizer que seja só governador, só presidente, não é assim não. E quer mais detalhes, quer saber de tudo? A coluna do Josival está fazendo o maior sucesso no nosso portal T5. Mais uma vez, muito obrigado. Bom dia para você. Mais sucesso. De ouro junto com a gente. Vamos para o rápido intervalo, vou continuar aqui repercutindo tudo que está na coluna do Josival no nosso portal T5. Vamos para o rápido intervalo, a gente já volta com o Povo na TV.